O Jardim dos Chorões foi um dos locais onde foram instalados sistemas de som durante os três dias da noite branca de Braga. Os moradores da praceta Padre Diamantino Martins contestaram o som que foi transmitido, afirmando que os ruídos excederam os níveis permitidos por lei. Achámos que foi demasiado alto nos três dias em que houve aqui a noite branca. Para nós foram noites em branco, não foi noite em branco, foram noites em branco porque tivemos som, de acordo com as medições que fizemos, acima dos 80 decibéis. O que a gente sabe que por lei a noite não deve ultrapassar os 55 decibéis. Portanto isto foi uma noite caótica, uma noite em que ninguém conseguiu dormir, uma noite em que pessoas com alguma sensibilidade em termos de saúde sentiram-se afetadas e também tivemos reporte daqui de alguns moradores em que filmaram e nos mandaram também esses vídeos que até a estrutura das marquises e das barandas estremeciam. Portanto a nossa sensibilização, e é uma carta que vamos mandar ao Sr. Presidente da Câmara, reportar-lhe o que aconteceu e para que para o ano tenham em alguma atenção que nós não somos contra a noite branca, somos sim contra aquilo que está demasiado e que prejudica, neste caso, os moradores deste local. Quando falámos nos estúrbios que causaram por causa do são, estamos a referir-nos aos estúrbios que causaram, não só a toda a gente, de uma forma geral, mas a pessoas mais sensíveis, como o caso de pessoas de idosas, séniores, como o caso de pessoas com problemas de saúde, como temos aqui moradores, e é um exemplo paradigmático, que são médicos e foram diretamente para os turnos, para o hospital. Não só esses, mas também aqueles que no dia seguinte, no sábado, que tinham que trabalhar e que foram diretamente para o trabalho. Nós, uma vez por todas, temos que começar a repensar um bocadinho, sobretudo a partir de determinadas horas, o que se pode realmente produzir em termos de ruído. Constatamos que, não sei se foi de propósito, mas a verdade é que a nossa providência cautelar foi indeferida, mas se lerem o despacho todo, existe ali uma baliza de oportunidade. E o Sr. Dr. Juiz foi claro que não se podia exceder os 55 decibéis. Sabemos que a nossa PSP e a nossa PM não têm condições para medir o ruído. Daí que o nosso Executivo já encomendou equipamentos para oferecer a essas forças policiais, para que possam efetivamente atuar, porque numa situação daquelas em que era perfeitamente audível, quem tiver um relógio destes modernos, o meu relógio chamou-me a atenção que eu estava num ambiente demasiado ruidoso. Temos que começar, espero que daqui em diante, se quiserem falar comigo, quiserem falar com as associações de moradores, estamos disponíveis para tal. Sabemos perfeitamente que nestas coisas tem que haver bom senso, tem que haver cedências de parte a parte. O que é certo é que nestes oito anos que temos vindo a falar, só tem havido cedências para a parte empresarial. E os moradores que moram têm que ser mais respeitados. Esta é a nossa ideia, a ideia que não é só minha, é do meu Executivo todo. Todo o Executivo botou por unanimidade todas estas propostas. Portanto, acho que a partir de agora tem é que se começar a pensar a sério, e não empurrar isto outra vez para a próxima noite branca. Temos que começar porque, entretanto, há mais eventos. Pode-se fazer sem João, sem DJs, ou podem pôr DJs, mas que os ponham em sítios apropriados e não durante a noite. Porque eu vou dar um exemplo. No dia 23 de junho, na rua Dom Pai Mendes, esteve um DJ a atuar até às 5h30 da manhã, para as gaibotas, porque não estava lá praticamente ninguém. E as pessoas é que ficaram todas assossegadas, e é isso que nós não queremos. Nós queremos sem João, nós queremos noite branca, queremos barroco, queremos Braga Romana, queremos tudo, queremos movimento, até porque a cidade de Braga está na moda. E também dizem outras pessoas, dizem assim, ah, este Presidente até foi eleito pela coligação Juntos para o Braga. Fui! E estou a dar-lhe-me coração com a coligação Juntos para o Braga. Agora, não quero com isso dizer que vá concordar com tudo. E no que diz respeito ao ruído, não concordo. porque o sossego, e exemplo do que acontece em câmaras como Lisboa e Porto, que começam a pensar a problemática do ruído de outra forma, e já começam a balizar as coisas. Portanto, a única coisa que queremos é que realmente se comece a pensar isto de outra forma, porque eu acho que até podemos ter uma harmonia, que se calhar até é um imperativo haver essa harmonia, porque presentemente moradores e promotores estão de costas voltadas, e isso não é bonito. Eu acho que a harmonia, o consenso é que deve existir. Luís Pedroso fez um pedido de uma providência cautelar que lhe foi negada face ao licenciamento de instalações de sons de DJs na via pública. A Associação de Moradores vai enviar ainda uma carta ao Presidente da Câmara Municipal de Braga a solicitar que situações semelhantes não se repitam naquela zona da cidade.